Pessoal, essa questão de mapas aqui que eu mostrei um pouquinho para vocês, só para dar uma pinceladinha mesmo, inclusive tem aqui já, tem um exemplo aqui dentro do próprio, onde é que está aqui? Dentro dos próprios exemplos dele, tem exemplos bem completos e até vou pegar um aqui, já vou mudar ele direto no celular aqui e já vou explicar para vocês como que ele funciona e vou mostrar o código para vocês verem, então que aquilo que eu ensinei é o que tem nesse exemplo aqui e tem algumas coisas a mais também dentro dele. Então eu vou testar diretamente já um exemplo um pouquinho mais completo e já vou explicar o código todo ele para vocês. Já rodei ele aqui no celular, certo? Então, olha aqui, location, estão vendo aqui? Esse aqui é o exemplo que é parecido com o que a gente fez, esse aqui até tem mais recursos, vamos ativar aqui o sensor aqui de localização e depois eu quero estar explicando o código que é para a gente fazer algo um pouquinho mais prático aí sem vocês perderem tempo, tá ok? Então o que ele fez? Ele já me trouxe aqui a latitude, já me trouxe aqui a longitude e já vai mostrar aqui no mapa aqui a minha localização. Está vendo aqui? Veja que já está abrindo aqui o Google Maps aqui, já vai mostrar a nossa localização. Enquanto isso aqui, eu quero já mostrar para vocês aqui o seguinte. Aqui, como é que foi que ele fez? Esse cara aqui é o mesmo código que nós implementamos aqui. Então ele pega lá, o active lá, ativa o sensor lá, o location sensor, vejo que tem esse cara aqui que é a mesma coisa. Esse cara aqui é a mesma coisa que a gente fez, esse cara aqui é a mesma coisa, esse cara aqui também é a mesma coisa. Claro que o código aqui pode estar um pouquinho diferente, mas por exemplo, temos aqui o location sensor, location change. Então veja o que ele tem aqui. Ele tem uma variável para latitude, outra para latitude e outra que é uma constante porque ela não muda. Onde recebe o URL do Google Maps, maps.google.maps. Aqui passando aqui 2% para S. Então o que ele está fazendo aqui? A latitude pega aqui new location.latitude.toString. Veja pessoal que isso aqui nós usamos também o nosso, aqui ele passa um parâmetro. No nosso caso a gente não fez, a gente não precisou passar nenhum parâmetro, aqui ele está usando um parâmetro aqui. Aqui então ele pega essa variável aqui e depois o web browser navigate, ele pega então essa URL passando os dois parâmetros aqui. Para ele, está certo? Então veja que esses caras aqui são esses caras aqui que foram passados através desses dois parâmetros. Está ok? Então no mais pessoal, no mais é a mesma coisa. Só tem a curiosidade aqui, mais, menos e tudo mais. Para você aproximar a distância e coisa e tal. No mais é exatamente a mesma coisa. Então vamos de imediato já mostrar lá para vocês. Olha aqui, veja que está me trazendo então aqui a minha localização, certo? A minha latitude, minha longitude, exatamente aqui onde eu moro. Eu estou usando aqui, estou aproximando aqui, certo? Beleza? Então é isso aí pessoal. É muito simples, você trabalhar com mapas aqui. Se tu quiser testar isso aqui lá no iPhone, aí não esquecer que tem que criar o ProVision, tem que criar o Apple ID, né? E depois testar no iPhone que também vai funcionar da mesma maneira, tá certo? É muito interessante os exemplos que ele já tem prontos aí, porque às vezes tu quebra a cabeça porque eu não pôr código, mas a própria documentação tem um monte de coisa muito legal que pode te ajudar bastante. Tá ok? Um abraço, até mais e tchau.